O louco, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, Kevinho? É Rave que fala? Aquele pique, naquele clima É Rave que fala, né, fio? É mais uma É do Tio Holly DJ RD E o moleque do CITS, vai! Hoje ela em brasa no meio do baile Sua habita chamou atenção Desce e chacoalha, ela é preparada Fica louco, nó de copo na mão Não quer saber de namorar Tá suave, ela tá bem O copo dela tá cheio O coração não tem ninguém É tipo Rave que fala, né? Eu já tô naquele pique É bunda que bate no chão Para as novinha doidona de uísque É bunda que bate no chão Para as novinha doidona de uísque Bunda que bunda que bate no chão Para as novinha doidona de uísque Balança a raba Bate no chão Chacoalha a raba, vai! Balança a raba Bate no chão Chacoalha a raba, vai! Aê! É Rave que fala, né, fio? Que estrutura, irmão! igh Oh! Oh! E aí Olha lá! J'ющuka raba Bate na raba Bate na raba Bate no chão Chacoalha a raba Bate na raba Bate na raba Bate na raba Bate O carro de É tipo rave que fala né, que eu já tô naquele pique É bunda que bate no chão, várias ovinhas doidonas de whisky Balança a raba, bate no chão, chacoalha a raba, vai Balança a raba, bate no chão, chacoalha a raba, vai Aê, é rave que fala né fio Que estrutura, irmão É só pra dar um clima Ela terminou comigo, faz um mês aí perdeu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Já tava nem outra bala das amiga que quer eu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu É fuga na dona de casa Vou atrás das putas, quero cair surrada Que hoje é dia de balada Começo a vontade de graça, então É fuga na dona de casa É fuga na dona de casa Vou atrás das putas, quero cair surrada Que hoje é dia de balada Com minha vontade de graça, então É fuga na dona de casa É só pra dar um clima Meu coração tá partido Então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Pra você foi tchau Nem outra bala das amigas que quer eu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu É fuga na dona de casa Vou atrás das poucas, quero cachorrada Que hoje é dia de balada Começo a voltar de graça, então É fuga na dona de casa Vou atrás das poucas, quero cachorrada Que hoje é dia de balada Começo a voltar de graça, então É fuga na dona de casa É só pra dar um clima, meu coração tá partido Então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Pra você foi tchau Porque sabe que é pedrada Ei fela da puta, esse é o DJ G5 Tá funk proibido, tem ex desgraçado O grave faz dum E a bunda dela bate 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 B Quero ver só as que sabe Vai, acompanha o grave Ei, fala da puta Esse é o DJ G5 Tá forte proibido é esse desgraçado Vai, acompanha o grave O grave faz do E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz do E a bunda dela bate, 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 bate O Guga tá tocando e vai começar o combate O GG tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabe Vai, acompanha o grave Ei, fala da puta Esse é o DJ G5 Tá funk proibido é esse desgraçado Já que é combate, vamos combater Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer Já que é combate, vamos combater Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer Parece né, este papo O grave bate, bate, a prisa bate, bate, a bunda bate, 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 bate. A bunda bate, 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 bate Bate, 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 bate É o Letty, é o Vitchenko, e é o louco 170 é o BPM E aí, e aí, e aí A bunda dela mexe, 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 mexe E a bunda dela treme, 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 treme A bunda, a bunda dela mexe, 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 mexe A bunda dela treme, treme, treme M4, tá pessoal É o LTS, lançou mais um aí, explodiu É o Chupy Chuko, é o louco Já que é combate, vamos combater Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer Já que é combate, vamos combater Vem loirinha, vem morena, pode começar a descer Parece, né? Este papo mesmo O grave bate, bate, a brisa bate, bate A bunda bate, bate, parece O grave bate, bate, a brisa bate, bate A bunda bate, bate, bate É o leite, é 25 e é o louco, 170 é o BPM E a bunda dela mexe, 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 mexe A bunda dela treme, 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 treme A bunda dela treme, treme, treme A bunda dela treme, 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 treme A bunda dela treme, 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 treme A bunda dela treme, 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 treme Veja que é o botão desenhar A CIDEMOR SEFALSE Põe Henrique, quer malhar o bundão? Tchuca brota aqui na city Desce e cê perdeu o pique Sobe e cê perdeu o pique Desce e cê perdeu o pique Pro seu popô fica fechings Desce e cê perdeu o pique Cê perdeu o pique Desce e cê perdeu o pique Pro seu popô fica fechings Respeita o seu personal Tchuca Faz o que ele fala Desce na barra, rica na barra Desce na barra Pula na bula na barra Desce na barra É só fazer o que o Henrique manda Desce na barra Pica na barra Pica na bica Se ela quiser ficar sarada já sabe É só brotar na academia city No centro da favela Paz novinha Gostosinha Desce e cê perdeu o pique Pro seu popô fica fechings Desce e cê perdeu o pique Cê perdeu o pique Desce e cê perdeu o pique Pro seu popô fica fechings Respeita o seu personal Tchuca Faz o que ele fala Desce na barra, rica na barra Desce na barra, desce na barra Pula na bula na barra Pula na barra Senta na barra Desce na barra É só fazer o que o Henrique manda Vai, sai Desce na barra, rica na barra Desce na barra, desce na barra Desce na barra, rica na bica na bica na bica na bica na barra Aí, se ela quiser ficar sarada já sabe né É só brotar na academia city Vem no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Vem no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Vem no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Vem no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Então deixa cavalar os cavalos no si Vai, deixa cavalar os cavalos no si Então vem no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Vem no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Vem no galope, vai no galope Fica no galope por cima de mim Cima de mim, cima de mim, cima de mim, cima de mim Cima de mim, 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 cima de mim Aê Douglas, esse é o Douglas Sem pena, sem massagem, é a tua, tá? Deixa, deixa cavalar os cavalos no si Então deixa cavalar os cavalos no si Vê no galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Vê no galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Vê no galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Vê no galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Então deixa cavalar os cavalos no si Vai, deixa cavalar os cavalos no si Então vem no galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Vê no galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Vê no galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Aê Douglas, esse é o Douglas Sem pena, sem massagem, é a tua, tá? Minha mulher esticou pro rolê Na mente dela nem ia saber Dez pra minha noite eu liguei pra ela Todo nervoso, cadê você? Ela falou que um dia eu saí Todo estressado que ia até sumir E de novo voltou a discursar Ela bateu na tese que vai ser assim Ela bateu na tese que vai ser assim Minha mulher vem descontar Mas tem a lei do retorno Fui, partiu e vou pro Mandela de novo Fui, partiu e vou pro Mandela de novo Minha mulher vem descontar Mas tem a lei do retorno Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Fui, partiu, vou pro Mandela de novo E de RD? Tá, robô, pai! Minha mulher desligou pro rolê Na mente dela nem ia saber Desde pra minha noite eu liguei pra ela Todo nervoso, cadê você? Ela falou que um dia eu saí Todo estressado que ia até sumir E de novo botou a descontar Ela bateu na tese que vai ser assim Ela bateu na tese que vai ser assim Minha mulher vem descontar Mas tem a lei do retorno Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Minha mulher vem descontar Mas tem a lei do retorno Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Fui, partiu, vou pro Mandela de novo Fui, partiu, vou pro Mandela de novo É que eu não tomei nada ainda Esqueci a voz, esqueci a voz Aí, é o baile de pãozinho, né? Que a mina gosta muito De mexer a raba no fluxo Chama ela de jipãozinho Vou mandar pra tu Porque cê tá demais novinha Esse é o endereço Pra você vir com as amigas Bailindo DJ Pãozinho Reduto da putaria Olha a polícia, é mentira Então volta em centro a pica Olha a polícia, é mentira Então volta em centro a pica Olha a polícia, é mentira Então volta em centro a pica Olha a polícia, é mentira Então volta em centro a pica Olha a polícia, é mentira Então volta em centro a pica DJ Pãozinho que tá tocando o lançamento Elas começam descendo, descendo, descendo Do baile pra treita, da treita pra casa Vai voltar com a chão da pérola Descendo, 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 descendo Do baile pra treita, da treita pra casa Vai voltar com a chão da pérola Descendo, 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 descendo Naquele pique, é o baile do jeipãozinho Lá, pega a visão, hein Vou mandar pra tu, porque cê tá demais novinha Esse é o endereço pra você vir com as amigas Mais lindo DJ Paulzinho, reduto da putaria Olha a polícia, é bichira, então volta em centro na pica Olha a polícia, é bichira, então volta em centro na pica Olha a polícia, é bichira, então volta em centro na pica Olha a polícia, é bichira, então volta em centro na pica Olha a polícia, é bichira, então volta em centro na pica DJ Paulzinho que tá tocando nossa meta Elas começam descendo, descendo, descendo Do baile pra treita, da treita pra casa Vai voltar com a chão da pérola Descendo, 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 descendo Do baile pra treita, da treita pra casa Vai voltar com a chão da pérola Descendo, 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 descendo Do baile pra treita, da 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 tre Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum que faz tumba, esse bumbum que faz tumba, tá? Esse bumbum que faz tumba, bala tum, bala tum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumba, esse bumbum que faz tumba, tá? Esse bumbum que faz tumba, bala tum, bala tum, bala tum, joga ele pro ar Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum que faz tumba, bala tum, bala tum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumba, bala tum, bala tum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumba, bala tum, bala tum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumba, esse bumbum que faz tumba, bala tum, bala tum, joga ele pro ar Oh meu Deus, que beleza Ai, gê gê gê, gê 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 E tu criticava e não aceitava na família Tá catucando tua filha Ela não tá nem aí se nós é da periferia Tá catucando tua filha Isso, aumenta o som aí, Dunglias Tava de baia que ela nem me olhou Eu passei de meia, toda nada me viu Tava de baia que ela nem me olhou Eu passei de meia, toda nada me viu Ela fez pincel, pincel, ela fez pincel, pincel Quando eu enrolei o caba filha da puta se abriu Ela fez pincel, pincel, ela fez pincel, pincel Quando eu enrolei o caba filha da puta se abriu Ela fez pincel, pincel, ela fez pincel, pincel Quando eu enrolei o caba filha da puta se abriu Mamá o DJ Duglinha se quiser vir na garupa Tão chupar, tão chupar, tão chupar, tão chupar Mamá o DJ Duglinha se quiser vir na garupa Tão chupar, tão chupar, tão chupar, tão chupar, tão chupar, tão chupar Ô seu João, tô lembra do DJ Douglinha Que tu criticava e não aceitava na família Tá catucando tua filha, catucando a tua filha Ela não tá nem aí se nós é da periferia Tá catucando tua filha, catucando a tua filha E aí DJ Alemark, solta o beat que elas pulam E aí DJ Alemark, solta o beat que elas pulam Sem dinheiro eles pede pra empurrar, é de graça que eles te empurram Na cama ela chica ela pula, na cama ela chica ela pula Na cama ela chica ela pula, na cama ela chica ela pula Na cama ela chica ela pula, na cama ela chica ela pula Na cama ela chica ela pula, ela pula, ela pula, ela pula, ela pula MC Brennan, DJ Alemark, tocando uns baile de rua MC Brennan, DJ Alemark, tocando uns baile de rua Na cama ela chica ela pula, na cama ela chica ela pula LKZ vai mandando e as novinha vai descendo LKZ vai mandando e as novinha vai descendo Vai com a bunda contraindo Com bumbum batendo e vai com a bunda contraindo Vai com o bumbum batendo e vai com a bunda contraindo LKZ LKZ, LKZ, manda pra elas LKZ, 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 manda pra elas Isso que é foda, onde é vale dele quis ir As meninas jogam, onde é vale do gruninho As meninas jogam, onde é vale dele quis As meninas jogam, onde é vale do gruninho As meninas jogam, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Abundona a tropa, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Abundona a tropa LKZ vai mandando e as novinhas vai descendo O Bruninho vai mandando e as novinhas vai descendo Vai com a bunda contraindo Com o bumbum batendo Vai com a bunda contraindo Vai com o bumbum batendo Vai com a bunda contraindo Com o bumbum batendo Vai com a bunda contraindo Vai com o bumbum batendo LKZ, 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 manda pra elas LKZ, 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 manda pra elas Isso que é foda onde é válido LKZ As meninas jogam onde é válido o Bruninho As meninas jogam onde é válido LKZ As meninas jogam onde é válido o Bruninho As meninas jogam Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga A bunda na tropa Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga A bunda na tropa Cadê a porra dos macho anual, seus cornos? Aparece nessa porra, seus merda! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti